Rapaziada, pega a visão de onde não está, mano. Tô reformando minha academia, né? Aumentando. E a gente tem o projeto de fazer filiais da Mansão Maromba, né? Eu vim aqui, eu já gravei aqui. Tô vindo no cemitério das máquinas. Cemitério é modo de dizer, né? Aqui é uma empresa onde eles compram aparelhos usados, reformam, né? E vendem. Ou seja, se você quer montar uma academia e às vezes não tem condição, né? De montar um aparelho novo, de montar um aparelhagem nova e às vezes quer fazer uma parceria, parcelar, né? Tá começando, quer um aparelho pra casa? Pega a visão de onde não está, fala assim. Cemitério das máquinas, mano. Eu digo cemitério pra... Como é que eu posso dizer? Não é cemitério, velho. Porque cemitério é o final, mas é... Não é estoque também. Mas vocês entenderam, Fala. Aqui é onde as pessoas vendem marca. Fechou, falhou a academia. Vai pra leilão. Essa empresa vem, compra todo, né? E depois renova e vende. Então, se você está precisando comprar uma esteira, né? Aqui eles vendem esteira a metade do preço, Fala. Eles compram em atacado e vendem metade do preço. Se você quer fazer, né? Quer mudar. Quer comprar. Eu vou deixar o WhatsApp específico da BK Fitness aqui. Uma empresa específica aí pra você que quer fazer, quer vender, quer comprar aparelhos de musculação. E hoje eu estou levando os pisos também, né? Da Mansão Maromba Nova, né? Piso pra colocar na academia. Pega a visão. Explica pra nós aí, pai. Encosta aqui pra ver a diferença. Qual que é o foco aqui, pai? Explica pra nós. Qual que é a diferença desse piso de um... Aqui tem quanto? Esse é um por um, 15 milímetros. Esse é o piso que normalmente as academias do Oposta, academia do bairro também, colocam na parte do peso livre, na parte funcional. Quantos quilos aguenta arregaçando aqui? Aqui é pra alto impacto. Então, pra parte de peso livre. Calma, o chefe já está querendo vender o vinílico lá, né? E aí também tem o... De um metrinho? Tem o de 50 por 50, que no caso que muda é só o tamanho. Ah, o da Mansão Maromba era desse tamanho, mas agora eu vou levar desse tamanhozão aqui pra ficar bonito. Esse tamanho. E aquele de alto impacto ali, pai? É, na verdade, esse aqui é pra área molhada. No caso, a gente também atende condomínio. Esse aqui é piso pra onde, é... Área externa, entendeu? Caraca, pai. Pra às vezes a pessoa brincar ali, pum. Sim, eu sei. Pô, legal pra caralho. Não dá pra fazer pra campinho de futebol não, né? Não, pra campinho de futebol não. Mas pra parque, pra brincar? Sim, é. Meio grau de tudo pode. Condomínio. E aquele vinílico ali, qual que é a ideia? Esse daqui, a gente vende não só pra academia, pra pilates, pra sala de ginástica, como também pra residência, pra condomínio, que é um piso que é sofisticado e... O pessoal tá usando bastante e trocando pro porcelanato. Aí tem diversas cores. Escuro, claro. Escuro, claro. E dura muito? Bastante. A garantia dele é de 10 anos, por favor. Então, galera, se você quer colocar na sua academia, prédio, hotel, quarto, motel, o que mais, pô? O salão, diversa ambiente aí. Eu vejo muito a galera, a galera colocava muito isso aqui em quarto, né? Hoje a galera coloca em tudo, né? Escritório. Igual a gente aqui, a gente colocou o nosso... Tem um número específico aqui no WhatsApp, pra galera? Tem, esse número aqui, pô. Esse número aqui. Deixa aqui, eu vou deixar aqui pra vocês, galera. FG Pisos, é isso? Isso, é FG de Barfa. Então, é isso, galera. Vou deixar um WhatsApp específico aqui pra você que quer colocar esse tipo de piso no seu ambiente e o da academia. Rapaziada, aqui é a minha quebrada, não é onde eu nasci, não é onde eu vivi, não é onde eu moro, não é onde eu quero me mudar, né? E ontem, eu não tava em casa, com azar ou sorte de alguém, eu não sei, mas passaram pela minha laje. Tentaram, nem tentaram entrar em casa, porque, mano, meu quarto quase tem uma porta adolindada, né? Não tem câmera em casa, pelas reformas eu tirei as câmeras de casa, né? E a gente tá fazendo... reformando tudo as casas. Tá, já pegou aí o contato. Vou pegar o contato dela. Ainda já tá puxando na câmera ali. Galera, mano, não quero mudar da minha casa. Não quero mudar da minha goma, a gente tá puxando a câmera na vizinha ali. E a minha casa, por ilunia do destino, não tem câmera, mas agora a gente vai... Não quero mudar de casa, fala-se. E alguém, mano, não sei de onde ele veio. Não sei se veio lá da frente, daqui, saiu pulando. E ele subiu aquela caixa d'água ali, ó. E subiu lá em casa, velho. Eu vou mostrar pra vocês a foto. E, mano, eu faço um trabalho na... Eu não quero mudar de casa, não quero sair, não quero mudar, não quero ir pra lugar nem eu quero morar aqui, filhos. Tá ligado? Aqui é onde eu nasci, aqui é onde eu me sinto bem. Aqui é zona leste, né? A gente faz um trabalho, mano, legal. Não quero mudar de casa, me sinto bem, me sinto seguro. E eu acredito muito que é uma pessoa que rouba bujão de gás, né? Uma pessoa que rouba bujão de gás. A gente tá fazendo um trabalho aí. Vou colocar câmeras, mais câmeras do que já tem. Igual eu falei pra vocês aí que a nossa rua tá toda, mas a gente não conseguiu puxar nada do lado de lá. Então a gente veio pro lado de cá. O lado de lá não viu nada ontem. Puxei todas as câmeras, não vimos nada. Então veio do lado de cá pra cá. Então a minha rua inteira, Felos, é monitorada. Mas daqui pra cá não. Falha. Mas agora não vai ter mais essa falha. Então, essa é a minha goma, né? Eu nasci aqui, na minha casinha aqui, ó. Onde eu nasci, meus três combos. E minha mãe foi comprando lá, pá, pá, fazendo. E chegou até lá. Então, galera, a gente tá buscando nos vizinhos de costas aqui, né? Pra achar essa câmera aí, ver quem é. E soltar o story e chegar até a pessoa, né? Então, você que tá junto aí, acompanha essa trajetória que nós vamos achar a pessoa. Tamo junto. Ó, galera, ó. Foi esse cara aqui, mano, ó. Pega a visão. Isso aqui é a rua de trás de casa, ó. Tava chovendo. Mas a gente já tá sabendo um pouquinho da história aí, ó. Ó. Ele entrou ali, certo? E aqui dá fundo com a minha casa. E nisso... Ninguém viu esse cara na rua de cá, né? Ele veio pela rua de trás, por isso que ninguém gravou nada. Só que uma das meninas da mansão, tava lá na mansão e gravou uma foto. Tirou uma foto até postei no meio de Satoguro. E todo mundo ficou assustado, né? Pô, eu tenho 30 anos de quebrada. Ninguém nunca invadiu o caso aqui na minha rua. Sabe, fãs? E tipo, o lugar que ele passou aqui, dá aqui, ó. Sabe? Dá bem de frente aqui, velho. E, mano, eu durmo... Aqui não tá aqui, tá lá embaixo. Eu durmo, mano, pesado, mano. É que não tá aqui, tá? E tava feio aqui. Eu imagino... Eu sou um cara que eu escuto... Eu tenho... Ao contrário das meninas aqui, que moram aqui. Eu sou muito perceptível. Porque eu nasci aqui, é minha casa. Tá no meu habitat. Então, eu sei o barulho do ar. O barulho do trem passando lá embaixo, ó. É uma percepção minha. Então, mano, a hora que eu... Eu não sei nem o que eu faria. Não sei. Ô, tudo bom? Ô, ô, e aí, parceiro? Eu venho pegar um pipa aqui, qual foi, né? E a gente encontrou o cara. Acabei de receber uma mensagem do amigo nosso aí, né? E... Encontrou o cara, né? Ele falou que tava muito louco. Que entrou ali sem querer. Rodou todas as lajes. Não veio especificamente na minha casa. Passou pela minha casa. Voltou, passou pela rua do vizinho e foi embora. Então, chegou até mim, achou. Então, galera, hoje... Por que que eu durmo tranquilo? É um storm, mano. Putz! Um storm. E nem foi pelo storm que a gente achou ele, né? É... Um amigo nosso da vizinha aqui falou que eu vi, né? Sei quem é e vem cá, tu agora. Achou e... E ontem mesmo eu já tinha achado ele lá embaixo, na rua. Porque ele passou quebrando um monte de telhado aí. Então, eu me assustei. O pessoal da me assustou. Mas aqui é a verdade. Achamos o cara. Ele tava muito louco. E eu me assustei. Falei, mano... Tentando invadir casa, isso aqui não existe, mano. Na minha quebrada, tá ligado? Não existe. E a minha quebrada não deixa. Então, achou o cara. Ele tava muito louco. Você vê que ele tava muito louco mesmo. E tá tudo certo. É isso. Vamos pra cima. A rua inteira da frente... É camerada. Tem câmera. A de trás não tem. Por isso que não pegou ele. Mas agora a gente vai dar um jeito de... Colocar a câmera na de trás. É um estorfo. Mas acho qualquer pessoa no mundo, eu acho. O Celtinha da minha mãe, mano. Tava no nome de uma pessoa que minha mãe nunca achou. Eu soltei. Galera, eu preciso achar alguém. Mano, meia hora a gente tava com o cara. Achou, passou pro meu nome. Deu tudo certo. Queria agradecer todo mundo. Não quero mudar de casa. Tô muito bem aqui. Durmo tranquilo, filha. E ali... Tem uma porta, né? Aqui da Palad, que ela é de... Cara... Ela é de prova de bala. A parada é zica na época que eu coloquei. Minha mãe era viva ainda essa porta. Então eu durmo tranquilo, mano. Durmo tranquilidade na minha goma, velho. Durmo com... Tem duas portas, mas eu durmo tranquilo, velho. Mas além disso, eu confio, mano, na minha quebrada, velho. Não tem essas paradas. Até assustei. Mas achamos. Então, tamo junto. Me assustei. E é nóis. Deixa o like. Deixa o like. Vamos lá.